A Organização Mundial de Saúde revelou que cerca de 9,3% dos brasileiros apresentam sintomas dos principais sinais do transtorno da ansiedade generalizada, que são coração acelerado, angústia, irritabilidade, perturbação do sono, ganho ou perda de peso. A ansiedade em excesso faz mal para o organismo. Ela pode causar sofrimento e interferir na qualidade de vida, gerando sintomas físicos, além dos emocionais que afetam a vida social e a familiar. A angústia, a ansiedade, ela é um sintoma. Ela não é uma doença, pelo menos pela visão da psicanálise. O que quer dizer ser um sintoma? É uma coisa que se apresenta como uma febre. Quando a gente tem amigdalite, a gente tem febre. A febre é isso que mostra que alguma coisa não vai bem. E ela se apresenta, então. A gente costuma dizer em psicanálise que a angústia é um afeto que não esconde, que não mente. Porque quando ela vem, a angústia, ela vem. Sim, sem dúvida. O estresse em excesso é danoso ao coração, tá? Mas depende da intensidade do estresse. Esse estresse leve, no máximo moderado, é normal na nossa sociedade. E, usualmente, não acarreta alterações significativas. O estresse excessivo é muito danoso. O transtorno da ansiedade pode gerar uma série de efeitos no corpo, como acelerar os batimentos cardíacos, aparecimento da hipertensão arterial, arritmias com sensação de mal-estar e tonturas. O estresse excessivo leva à crise de ansiedade. A crise de ansiedade, assim, dá principalmente palpitações, sintomas de opressão no peito, tonturas, sufocação ou calafrios, firmigamentos nas mãos, dor de cabeça. São sintomas frequentes. Sudorese fria, por exemplo, nas mãos. E as palpitações podem ser de disparos do coração, o coração bater falhado. Então, as sintomas são comuns. Se o sintoma se repetir frequentemente, é sinal de alerta às pessoas. É sinal que realmente a estresse está acima dos limites e aceitáveis. Mas e a ansiedade tem cura? Sim, pode parecer um pouco difícil se livrar deste sentimento de angústia. Mas com um pouco de disciplina, auto-percepção e tratamento especializado, é possível controlar este transtorno. Então, acho que é isso, né? Procurar o profissional e fazer essas reflexões. E saber, mais do que nunca, que por mais terrível que seja, angústia é algo terrível, ela é apenas um sintoma. Ela é apenas a febre, né? Então, a questão está em um outro lugar que precisa ser vista.